Emílio Santos Divulgações FL Gravações Preta Gravações Tamo junto Especialmente Pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver elas descendo 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 No cheiro na vinha Novinha, novinha, vai No cheiro na vinha, novinha, novinha No cheiro na vinha Novinha, novinha No cheiro na vinha, novinha Joa bunda pra trás Pra trás, pra trás Joa bunda pra trás Pra trás, pra trás Joa bunda pra trás, pra trás Vai, vai Joa bunda pra trás Pra trás, pra trás O Chacê Rotti Rogério Gravações Luizinho Gravações Nenhum gravações Especialmente A dor das eras fiz esse beat Só pra ver elas descendo Descendo, descendo No chão na via, no via, no via No chão na via, no via, no via No chão na via, no via No chão na via, no via Vai, pra trás, pra trás, pra trás Vai, pra trás, pra trás Showzinho, vai, prozinho Jó, pra trás, pra trás Jó, pra trás, pra trás Pássaro, gravações Atenção Atenção Música de Nascimento Música Jó, pra trás